DJ, DJ o ambeca vai mandar raspirar a do cedo vaspirar a do cedo DJ, 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 DJ Vila, o que lançou? Essa virou hit, essa virou hit Então vem cá mamar, que eu sei que tu é galinha Então vem cá mamar, vem cá mamar No coqueiro tu já sabe Tu tem fama de pirã Você é elevadinha, você é elevadinha Aqui na Vila Rute você é maior galinha Você é elevadinha, você é elevadinha Aqui na Vila Rute você é maior galinha Você é elevadinha, você é elevadinha Aqui na Vila Rute você é maior galinha